Quem pede a sua vida por mim A encontrará, a encontrará, a encontrará Quem pede a sua vida por mim A sua mãe por mim A encontrará, a encontrará Não tenhas medo, não tenhas medo Eu estou aqui, eu estou aqui Quem pede a sua terra por mim Seus filhos por mim Seus filhos por mim A encontrará, a encontrará Não tenhas medo Eu conheço aqueles que dirigem Aqueles que dirigem Não tenhas medo Não tenhas medo Eu estou aqui, eu estou aqui Quem pede a sua vida por mim A encontrará, a encontrará 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 Não tenhas medo, não tenhas medo Eu estou aqui, eu estou aqui Deixe a sua terra por mim, seus bens por mim Seus filhos por mim me encontrará Não tenhas medo, eu conheço aquele Espírito Eu estou aqui, eu estou aqui Não tenhas medo, eu conheço aquele Espírito